O Jota Notícias está aqui com a Tuane Queiroz para conceder uma entrevista ao Jota Notícias e primeiramente eu gostaria que a Tuane se apresentasse ao nosso público. Olá, tudo bem? Eu sou a Tuane, sou designer de moda e estou aqui com uma novidade para vocês. Queria agradecer ao Jota Notícias pela oportunidade de estar divulgando aqui nesse canal tão querido de Guarapuava. Muito bem. Então, Tuane, qual a novidade que se traz para o público Guarapuavano e todos que estão assistindo? Porque hoje a internet não é só Guarapuava, ela vai para o mundo, né? Então, eu estou lançando uma marca de camisetas infantis que se chama Minimiá. O nosso foco são camisetas minimalistas com estampas geométricas, estampas unissex e um produto que se pode usar por muito tempo. Por ele ser um produto atemporal, que não é a modinha de hoje em dia, você não tem limite para estar usando tanto no verão, tanto no inverno, em todas as estações também. Você trouxe algum modelo para nós mostrarmos aí, Tânia? Com certeza, trouxe aqui alguns modelos, vou mostrar para vocês. É tudo na área infantil? É tudo na área infantil, do M ao 6. Esse é o nosso modelo mais basiquinho que tem. É a t-shirt caramelo. Essa é a mais basiquinha, ela combina com praticamente tudo, né? Sem estampa, né? Sem estampa. Tem, vou mostrar aqui. Temos essa aqui, ó. Ela é branquinha com a estampinha caramelo de arco-íris. Também combina com praticamente todo o guarda-roupa das crianças. Os tecidos são 100% algodão, então, para a criança, principalmente, é o melhor tecido, né? Porque ele não machuca, não pinica, não dá alergia. Essa também é pretinha com a estampa caramelo de arco-íris. Bem basiquinha também. Também. Olha só. Vamos ver mais algumas. Deixa eu ver, olha. Essa aqui, ó. Pretinha. Com a estampinha de triângulos. E uma curiosidade. A tagzinha que vai nas camisetas, ela é uma sementinha de margarida. Então, além do conforto da camiseta, da qualidade, ainda a criança tem a experiência de estar plantando uma florzinha. Olha aí, desacentivo ao meio ambiente, né? Desacentivo ao meio ambiente, né? Eu acabei de ter participado de uma reunião do meio ambiente e você traz aí umas camisetas com sementinhas, né? Com sementinhas, né? Que é super importante para conscientizar já, desde pequenas. Mais uma pretinha com a frase. Muito bem. E, nossa, tem vários modelos, né? Tem, tem mais esse modelinho. Olha, que legal. E, Tuana, como é que você tem algum canal de divulgação aí para você poder repassar e para o pessoal entrar em contato? Para saber de preços, a forma de entrega, se você faz entrega em Guarapuava pessoalmente ou via correio, como é que funciona? Para aqui, para Guarapuava, vocês podem comprar através do nosso Instagram. É só mandar lá no direct. O Instagram é arroba minimia com H no final. Ou pelo nosso WhatsApp, que é 42998609255. Para quem é de fora de Guarapuava, a gente também tem o site. E o site tem ali na descrição do Instagram para vocês. Que também é minimia. Muito bem. Então, aí vamos prestigiar a design Tuana, né? Que está lançando essa nova moda infantil aí para Guarapuava e todo o Brasil aí. Então, é só entrar em contato aí nas redes sociais e a gente vai deixar as inscrições aqui no vídeo. Um forte abraço a todos e obrigado, Tuana, pela participação. Obrigado pela oportunidade. Espero vocês lá no nosso Instagram.